Com este corte por parte da S&P à banca italiana, acaba por se aumentar os receios em relação à possibilidade, ao cenário para já hipotético da Itália poder também cair neste grupo dos que já foram chamados PIX. A Itália já está incluída nesse grupo, porque PIX escreve-se com dois I's. Enfim, o downgrade do rating da banca italiana era mais que esperado e antecipado e não veio como uma surpresa para ninguém, especialmente porque a S&P já tinha reduzido o rating da própria Itália e do rating da dívida italiana. Alegando dois pontos, em primeiro lugar, a fragilidade de um governo de coligação a implementar as medidas necessárias, porque são medidas de facto complicadas de implementação e de aprovação no Parlamento. É um governo de coligação, o Parlamento está muito dividido, tem orientações muito distintas e, portanto, acaba por ser complicado. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, a pressão do mercado de dívida, é bem verdade que o Banco Central Europeu tem vindo a tentar suportar o mercado de dívida italiano, ou as Ildes italianas, mas ainda assim, a verdade é que se tem assistido a uma subida das Ildes e, portanto, o preço do dinheiro e o custo do financiamento para a Itália tem vindo a aumentar, daí seja perfeitamente compreensível que a S&P tenha procedido ao downgrade da dívida italiana. E, portanto, consequentemente, fê-lo para a banca também e, portanto, não vem com nenhuma surpresa. Visto com surpresa, e uma vez que estamos a falar de situações que têm sido recorrentes ultimamente, estas declarações do representante do Deutsche Bank que vem dizer que os resultados provavelmente vão ser afetados pela negativa com este fecho da torneira do mercado interbancário. Os bancos não confiam uns nos outros agora. Enfim, não me parece que os resultados sejam tão afetados pelo fecho do mercado interbancário. Eu parece-me que, de facto, as instituições financeiras de primeira linha têm vindo paulatinamente a assumir perdas no mercado de dívida. A própria área de negociação, de trading, etc., também não tem vindo a apresentar bons resultados, já na parte da banca de investimento também não, notou-se isso também na própria UBS, não é? E, portanto, isso tem vindo a ser um fator em comum para todos os bancos e, aliás, deve-se seguir agora também os bancos franceses, nomeadamente a Societe General e o BNP Parribas. Mas há aqui um... era um ponto importante a perceber. Os bancos acabam por, e essa é a consequência mais óbvia, não emprestar dinheiro porque a liquidez é escassa nesta altura. É uma questão de confiança. Mas essa falta de confiança deve-se... é algo que não havia no mercado até há um ano ou dois atrás. Quer dizer, nós tivemos uma grande crise de confiança na altura do subprime, portanto, ali em 2008, passagem de 2009 e depois o mercado começou, de alguma forma, a recuperar. A verdade é que numa situação, enfim, a seguir ali ao bottom da crise do subprime, os bancos de primeira linha conseguiam, de alguma forma, aceder ao mercado interbancário, mercado monetário interbancário, mas os bancos da periferia europeia sempre tiveram muito limitados nesse aspecto e, portanto, nós já vimos a falar de problemas de liquidez e, enfim, e mesmo todas as operações que o Banco Central Europeu foi fazendo, as LTROs, Long Term Refinancing Operations, enfim, tudo isso são medidas para dar liquidez, de um fundo, aos bancos da zona euro, porque, de facto, o mercado interbancário tem vindo a demonstrar, nos últimos dois anos, enfim, de facto, que não está em condições e não está em funcionamento na sua totalidade. Parece-me que é isso que se passa, sobretudo, uma grande crise de confiança. E o quantitative easing no Reino Unido é também necessário? Parece ser agora uma solução ou, pelo menos, uma opção recorrente, vimos nos Estados Unidos. Tal como na Europa, enfim, isto acaba depois por estar tudo relacionado com o problema de crédito. Já lá vamos, eu ainda queria só dizer uma coisa relativamente ao mercado monetário interbancário, que é basicamente, as operações no mercado monetário interbancário, que é basicamente empréstimos de bancos uns aos outros, funcionam por prazos. Eu posso investir, nós somos os dois um banco, eu posso investir dinheiro dois para amanhã, dois daqui a dois dias, um prazo de uma semana, um mês e por aí adiante. E, portanto, todos os prazos mais alargados é que não estão a funcionar e, portanto, porque eu não quero arriscar emprestar dinheiro a outro banco pelo prazo, por exemplo, de um ano ou por um prazo de seis meses, porque eu não sei o que é que vai acontecer. Não sei a exposição. Inclusive, a gente pode vir a precisar desse dinheiro nesse período. Claro. E o que se passa na Europa também, de alguma forma, se está a passar no Reino Unido. O Banco de Inglaterra também tem vindo, ou tem vindo a adiar este quantitative easing no Reino Unido já há muitos meses. Portanto, já se especula que o tivessem feito, ou já se especulava já há algum tempo. E a verdade é que tem sempre conseguido, em virtude dos indicadores económicos, como a própria economia se tem vindo a comportar, tem sempre conseguido adiar e, no fundo, porque o Banco não quer fazer isso, não é? Porque isso implica a expansão do budget do Banco de Inglaterra, não é? Já sabe qual é uma solução definitiva? Não se sabe, ou não está ainda provado factualmente, qual é que é o impacto que isso tem a nível económico. Acredito que tenha mais impacto no Reino Unido do que nos Estados Unidos, por aquilo que eu referi, mas ainda assim, não sei até que ponto é que, enfim, não sei eu e ninguém sabe o impacto que isso tem em termos do crescimento do PIB e no crescimento do produto. E, portanto, parece-me que agora que nós estamos a assistir a uma crise complicada na Europa, estamos a assistir a uma diminuição do crescimento económico a nível global, etc., com uma possível recessão nos Estados Unidos, que o Banco de Inglaterra não queira arriscar que a economia caia novamente numa recessão e, portanto, poderá partir, efetivamente, para um novo quantity de divising. Duarte, muito obrigado pela tua análise. Duarte Caldas, analista da AG Markets.